E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui com Malu Perini, minha digníssima esposa, host e rosto do podcast. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. A gente falou da questão da defesa, né? Do ponto de vista da Rússia, perder a Ucrânia é estar vulnerável. Mas tem uma necessidade que é uma rota de saída para o mundo. Sem a Ucrânia, ou mais especificamente, sem a Crimea, os russos não acessam portos de água quente. A Crimea é russa ou ucraniana? Hoje é russa. Se você perguntar para o Putin... Não, eu olhei aqui e não consegui definir. Ela é dominada pela Rússia hoje. E você vê que ela está no Mar Negro, né? É, na verdade, não dá para ver que tem a linha três estadias. Porque sempre existia uma base naval russa ali. Porque se você reparar na Crimea, ela é uma península que entra para dentro do Mar Negro. E o que é uma vantagem de uma península? Se você estiver aqui na praia aqui e eu estiver aqui, quando você for sair, eu já estou aqui. Até você chegar no meio do caminho, eu já estou te bloqueando o cercado. Já te afundei. Então, quem dominar este território, essa projeção para dentro... Dominou aquele mar. Dominou o mar inteiro. E esse é um mar muito importante para os russos. Por quê? Voltando para aquela história da Alemanha se juntar com a Rússia, que eles iam controlar um território gigante, terrestre. A grande discussão geopolítica é entre forças marítimas e forças continentais ou terrestres. Então, se a Rússia e a Alemanha representam as forças terrestres, e os Estados Unidos e a Inglaterra, por exemplo, representaram as forças marítimas, onde que você contém o avanço da força terrestre? Não permita que ela chegue no mar. E essa foi o grande do tabuleiro mundial durante muito tempo. E a Rússia não tinha o acesso ao mar. Ela tem o acesso em Vladivostok. Ao mar congelado. Que congela durante quatro meses do ano e está cercado pelo Japão. Se você olhar ali onde está Vladivostok, o Japão está na frente formando um paredão, quase que uma meia lua fechando aquele lugar. O pessoal quando fala Vladivostok lembra do Or, aquela grande região, mas é mais para baixo ali. É, mas pensa que lá no Or é um lugar estratégico porque você conecta ao outro lado. Só que não é tão estratégico assim. Claro, dá acesso para os russos na Ásia. Mas ele está isolado de tudo. Não está conectado com o resto da Rússia. E uma região também que é a Sibéria. É muito fria, então não é densamente povoada. 80% da população russa está concentrada na parte não asiática da Rússia. E 75% do território da Rússia é asiático. Então tudo bem, não adianta Vladivostok não ser congelado, porque ele também é isolado, além de congelar. E aí do outro lado você tem o Báltico. Para você sair do Báltico, você vai navegando ali, você tem que passar nos estreitos da Dinamarca e da Noruega, que são países membros da OTAN, que é fácil de fechar e estrangular. E aí qual é a única saída para o mar de água quente? Então você não pode entregar. Que nem é uma boa saída assim, porque tem Bósforo e Dardanelos. Exatamente, tem o problema do Bósforo e aquilo é controlado pela Turquia, que é uma membro da OTAN. E tem um tratado internacional que controla a quantidade de navios de guerra que podem passar. E num caso de guerra, a Turquia está autorizada a fechar a passagem. É um mar fechado. Depois que você saiu do Mar Negro, você está trancado no Mediterrâneo, que também é fechado. Você tem que passar por Gibraltar ou você tem que entrar, navegar no canal de Suez para sair num grande mar. Ou seja, a Ucrânia é a porta de acesso da Rússia para o mundo naval, marítimo. E o comércio internacional e o meio de transporte mais barato é o marítimo. Então você precisa estar nas rotas comerciais. E os grandes oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. Se você não está acessando nenhum desses e os russos não acessam. Mas o mais perto que eles podem chegar é pelo Mar Negro. Então tem essa outra questão estratégica. Por que a Crimeia? Por que não vai abdicar da Crimeia? E aí a minha análise é, eu, fazendo uma análise da situação, se o Putin invadir, não acho que ele vai invadir para ocupar a Ucrânia inteira. Eu acho que ele vai invadir para controlar e criar uma ponte terrestre que conecte, que tire um pedaço da Ucrânia, que faça uma ligação por terra, entre a Crimeia e a Rússia. Você falou sobre essa questão, né? Da dificuldade que os russos têm de acessar água quente. E para quem for abrir o mapa, a Rússia é gigantesca. Mas de fato, no norte, está boa parte congelado. Apesar de que... E o Ártico, né? Ainda para cima, que ali é totalmente congelado. Mas olhando o mapa da Rússia, você tem Vladivostok congelado quatro meses do ano. A região do Ártico congelada boa parte do ano. Apesar de que tem gente falando que aquela vai ser uma nova rota de navegação por conta do degeiro. Eu fiz uma aula disso de geopolítica do Ártico. Assiste, tá bem legal. E eu explico exatamente isso, essa nova rota. E nos outros, você tem o controle em pontos de estreitos. Você falou da questão do Mar Báltico. E ali na Turquia, tem aquela região muito estratégica. Falou também do Império Bizantino. Constantinopla controlava aquilo. E até os russos, né? Dentro da identidade nacional deles, se julgam a terceira Roma por conta disso. Teve o Império Romano do Ocidente, o do Oriente, que caiu na mão de Maomé II, lá no final da Idade Média, em 1453. E aí uma princesa do Império Bizantino foi para a Rússia. Casou com o monarca. Tanto que o símbolo da seleção da Rússia, aquela águia bonita de duas cabeças, é um símbolo romano de Constantinopla. Casou com Vladimir. O monarca era Vladimir. Por isso que o Putin, que chama Vladimir Putin, carrega esse ímpeto de eu sou o guardião da identidade. E o Putin é um cara extremamente religioso e acha que a ortodoxia, né? O cristianismo ortodoxo tem um papel fundamental na identidade russa. E ele quer preservar, ele fala isso nos faz russo, o que nos faz diferente. Não somos europeus, não somos ocidentais, não somos asiáticos. Nós somos russos. E a gente... De fato, só para agregar essa questão, o Putin... O Putin... O Putin... O Putin... Obrigado.